Pedi de volta o beijo que eu dei A mão que eu estendi Fiz retornar o sonho que sonhei O amor que reparti Não faz sentido algum Não vale a pena não Amar assim então Eu me perdi, amor Me entreguei demais Nada sobrou para mim Não faz sentido algum Não, não vale a pena não Amar assim, assim é igual Eu me perdi, amor Me entreguei demais Nada sobrou para mim Amar assim, assim é igual 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 Amar assim, assim é igual